O que é o que é o que é a comunicação? O que é 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 a comunicação? O que é 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 o desta maneira de ver a História Eclesiástica, levou fundamentalmente os historiadores a considerar, casi superficialmente, os dos séculos da História do Cotá, que vão na mirada do século XI até início do século XIII, e deixando fundamentalmente o debate sobre a reforma da Igreja entre ou, digamos assim, um grupo mais pequeno de historiadores ou só em pessoas que eram especializadas no estudo do papado ou das estruturas eclesiásticas. E considerada a importância da relação com Roma, para Hugo, acho que possa ser útil, como de meia da comunicação, de introdução, um breve, brevíssimo exercício histórico sobre o papado romano pelo século XI e início do século XI, para tentar perceber com que tipologia do papado teve relações com o primeiro disco ou a diversidade do porto restaurado entre 1112 e 1114. O ponto fundamental na História da Igreja de Roma é constituído pelo século XI e pelo conceito da Reichskirche, a Igreja do Reino. É uma expressão muito ambígua, porque Reino indicava a união dos reinos de Alemanha e Itália na pessoa do Imperador. O que se entende por Imperador? São os reis que, graças aos papas, tinham sido admitidos ao exercício do poder supremo, o Império, a partir de Carlos Magno coronado a Roma à noite de Natal do ano 800. O que era o sistema da Reichskirche? Já no século X, na época de Natal I, os reis da Alemanha inseriam os mulheres esclaves das estruturas eclesiásticas do Reino da Alemanha, homens de formação regia, eclesiásticos perto da corte, que tinham sido formados ou nas escolas das séries episcopais ou nos caminhos das catedrais. Este sistema era ainda muito forte no século XI e se caracterizava por dois pontos fundamentais, a luta simunia, a compravenda das cargas eclesiásticas, e a exaltação da sacralidade do Reino. A partir do Reino do Reino do Caradão Henrique III, o sistema da Reichskirche chega a Roma, e assim o percurso de carreira dentro da Igreja do Reino podia levar um eclesiástico diretamente ao papado. Em 1046, o rei da Alemanha e a Imperadora Henrique III rompeu os equilíbrios romanos e acabou com um triplice cisma entre três papas e Roma, que eram Silvestre III, Gregório VI e Benedetto IX, e, em lugar deles, promoveu um pontífice que provenia diretamente do sistema da Reichskirche, que era Sugero e logo Papa Clemente II. E desta forma, a universalidade do Império teria garantido aquela do papado. E esta intervenção imperial era muito bem vista por eclesiásticos importantes do século XI, como o caso do Pierre Damiani, que era um discípulo de São Romualdo. Entre 1046 e 1058 foram escolhidos todos os papas do sistema da Reichskirche. Dalmaso II, Leão IX, Victor II, Stefano IX e X, em base de numerações diferentes. O mais importante foi Leão IX, um papa que, como há escrito que o ministro de Unitario, Tomásio Carpinha Falcone, ele nunca se identificou com Roma, mas continuou sempre a considerar-se como um bispo do Reino. Erika III, para além disso, recuperou o título de Patricius Romanorum, Patricio dos Romanos, que lhe dava o direito de entrar também nas postões da Igreja de Roma. A consequência desta intervenção imperial de 1946 foi a progressiva internacionalização da Igreja de Roma e a reforma das suas estruturas. Então, isto é um ponto fundamental. A reforma da Igreja no século XI começa por uma intervenção imperial. Isto 27 anos antes de Gregório VII. E também é neste contexto que se deve ler e contextualizar a famosa expressão de libertas eclésio. A autonomia das estruturas eclésicas na escolha dos próprios homens e na definição específica e pontual das proceduras, dos processos normativos e canónicos, na vida e na escolha dos homens da Igreja. A expressão libertas eclésias sim foi utilizada no século XI para indicar a contraposição com o Império, mas, atenção, foi utilizada numa direção de restauração, ou seja, de recuperação da regular universalidade das proceduras, que foi possível só e exclusivamente graças à força do Império e à sua hegemonia política. Para um homem, para um ecrasiástico do século XI, reforma e restauração são dois conceitos praticamente iguais, que quase se podem sobrepor. Se as mesmas nove universidades tivessem sido aplicadas no Renho e em Roma, esta é uma garantia de maior validade para as duas instituições e, ao mesmo tempo, de ampliar o horizonte da sal, tanto do Império como do Papado Romano. Então, o Papado Romano saía da realidade romana para tornar-se universal. E, ao mesmo tempo, foi a figura símbolo deste momento. Era um bispo romano, no concílio de Rons, em 1049, reforçou o título de apostólicos para o Papa, e condenou a simonia com o apoio do Abado e do Ecrunio. Ao lado dos homens da Reichskirche, do sistema do Reino da Alemanha, começou a nascer um grupo constituído por várias personalidades importantes. Vou citar três. Humberto de Silva Cândida, que era um mojo de Moyamitié, o Abad de Monte Cassino, Federico de Lorena, e, obviamente, Filho de Brando, que era o capelau de Gregório VI, o Papa que tinha sido deposto por Henrique III em 1046, ele é o futuro de Gregório VII. Em 1056, o Emperador Henrique III não morre de repente. E, na Alemanha, se abre uma verdadeira crise. Henrique III deixou um filho de só três anos, que era, digamos, em custódia da funda do Imperador, e para os dois poderosos arcebismos, Adalberto de Hamburgo Brema e Anónia de Colónia. A reforma da Igreja resistiu a esta situação difícil. Em 1057, Federico de Lorena, o padre de Monte Cassino, foi eleito Papa, Esteval IX, mas a verdadeira mudança chegou o ano seguinte, em 1058, em 1058 e 1059, com a eleição de Nicolau II, que era Geraldo de Borgónia, que era bispo de Florencia. Por uma série de razões, isto é importante. A eleição foi feita fora de Roma, e sem avisar a corte imperial. E isto também foi explicado pelos eclesiásticos pela razão de evitar, fundamentalmente, que a aristocracia romana voltasse a escolher o seu próprio candidato. E, para suportar a sua eleição, em 1059, Nicolau II promulgou o Decreto in Elezione Pape ou in Senadone, com que estabeleceu como um Papa devia ser aleito. E há algumas diferenças muito grandes comparadas ao passado. Primeiro, o Papa, e já isto se certificou isto, não necessariamente devia ser um membro do clero de Roma. Segundo, a eleição podia ser feita fora de Roma. E, sobretudo, este decreto estabelecia o papel dos cardeais bispos, presbíteros e diáconos. Eram eles os responsáveis da eleição do Pontificia. E, por isto, o clero de Roma na cidade de Roma e o populus romanos, simplesmente a única coisa que podiam fazer era dar o próprio consenso, aclamar o eleito. Enfim, na eleição do Papa, os cardeais se empenhavam a respeitar o honor, a honra do imperador. Mas o que queria dizer, em 1059, respeitar a honra do imperador quando havia uma vacância imperial e o rei da Alemanha, que era o futuro, será o futuro Erika IV, era ainda menor. O decreto não teve consequências importantes. Também, como demonstrou o Merystrol, defeito nunca foi aplicado realmente. E nem todos os eclesiásticos aceitaram o decreto. Esse é o caso, por exemplo, do cardinal Deusdérito, que no século XI não vai inserir. O decreto, na sua coleção canónica, que acha que não respeita a tradição canónica da Igreja, e nem todos os cardeais interpretavam da mesma forma o decreto. O caso clássico é o XI, de 1130, e a duplega e saldo de Arapeto II e Inocencio II. Lá há um problema interno ao colégio cardinalício sobre a interpretação e aplicação nas eleições papais do decreto. Este decreto sim teve consequências na relação com o imperador. Isto se vê, por exemplo, muito bem nas fontes da eleição de Gelaio II. Henrique V, o imperador, é furioso porque não foi consultado antes da eleição do Papa. Quando chegou a Roma, já o Papa tinha sido eleito, sem que ele fosse envolvido na eleição. E uma consequência importantíssima foi uma separação na cidade de Roma entre o clero da cidade, que administrava as igrejas e o culto da cidade de Roma, e o clero cardinalício, que já tinha uma projeção claramente muito mais internacional e desligada da cidade de Roma. Atenção, os laicos não desapareceram, como o modelo tradicional da Reforma Gregoriana, que eram nos fazer pensar. As aristocrácias romanas continuaram a operar na cidade, simplesmente se transformaram no século XI. Talvez algumas famílias tradicionais da Alpidade Neia perdem o poder em favor de novos grupos. Nós sabemos que estas famílias têm um papel fundamental na eleição, por exemplo, de Gelaio II, é suficiente pensar os casos da família Romandos-Francipane, ou na dupla eleição de 1130. Então, temos que ter muito cuidado com o papel dos laicos. E este problema de interpretação da eleição papal durará pelo menos até 1779, quando Alexandre III, no terceiro conselho lateral, tentará fazer clareza sobre como um papa deve ser eleito. E não é um caso, obviamente não é a única explicação, porque é um fenómeno complexo, mas uma das explicações pode ser essa. A falta de um processo na eleição papal, claro, pode ter levado também ao feito que um terço de todos os antipapas se concentre exatamente entre 1059 e 1179. Estes elementos sirvem a uma coisa importante, que muitas vezes o modelo da Reforma Gregoriana não deixa, nos faz perder muitas nuances, é que as estruturas da Igreja tiveram uma cumprida evolução, antes e depois do Gelaio VII. E não é possível reconduzir qualquer evento da história eclesiástica dos séculos XI, XII e XIII, pelo menos até os pontificados de Inocenso III ou IX III, à sábado e de Brando. Como dizia o biocapitano, sem dúvida existiu uma idade Gregoriana, mas vai de 1073 a 1085, ou seja, as datas do pontificado de Gregório VII. A situação de detenção, depois da morte de Henrique III, foi também uma das causas de um primeiro chisma entre Alexandre II e o Bispo de Parma, candidato imperial, cálido. Alexandre II, reformador, conseguirá ganhar o chisma contra Carlos e, em 1073, morreu e foi eleito no seu lugar de Gregório VII. A lei saldo de Gregório VII é claramente irregular. A lei saldo de Gregório VII não respeita o decreto de 1059, não respeita as proceduras altos medievais, por exemplo, aquelas de 669, de Stefano III, apesar que não sabemos ali de Antifondas, por exemplo, como o Líbero Pontificais, que nem as disposições altos medievais eram propriamente aplicadas, mas pronto. E o Orgêntimo é perfeitamente consciente que a sua eleição foi irregular e é consciente ele e o seu entourage. É suficiente ver a progressiva construção da verdade, da sua eleição, operada no registro, que foi definido por Vido Capitani, um pastiche escrito, exposto, para justificar a eleição de Gregório. Se tivéssemos que interpretar a eleição de Gregório VII com as categorias da historiografia tradicional sobre a eleição canónica, Papa e não canónica, Antipapa, Gregório VII seria um Antipapa. E o que quero dizer é isto. Aquele modelo tradicional é tão rígido que não nos permite perceber todas estas pequenas nuances e evoluções constantes na história da Igreja do século XI. Gregório VII deu-lhe um pontificado muito complexo e eu vou limitar alguns ejemplos. Em 1075 ele afirmou que o Papa em si não tem méritos. Os méritos vêm diretamente de São Pedro e então todos os bispos devem dar obediência institucional ao Papa. O Papa não tem méritos nem de méritos. O Papa, por Gregório VII, é a negação da individualidade. O que conta é a instituição. O Papa era, por Gregório VII, a instituição depositária da história da Igreja de Roma e das suas prerrogativas específicas. E a Igreja Romana era o centro, o vértice, de todas as igrejas. Com Gregório VII, se chegou ao desenvolvimento definitivo da estrutura eclesiológica da raiz kirke e do primado de Roma. Este desenvolvimento do pensamento aparece claramente no Dictatus Pate, que é o documento mais famoso de Gregório VII, que provavelmente foi escrito em 1975. Se trata de uma recolha de 27 proposições em duas redações. Uma dessas redações, com algumas importantes diferenças, é chamada Autoridades Apostólices I. Atenção! Nós conhecemos a natureza deste documento. Nós não sabemos o que é o Dictatus Pate. Como lembrado por J. Maria Cantarella, em um coloquio feito aqui, nesta faculdade, em 2018, Sabemos que o Dictatus circulou. Provavelmente era até ligado à pregação no século XI. E que, provavelmente, os seus contemporâneos receberam aquele Dictatus com uma série de disposições, de decretos papais já cumpridos. Mas, aqui, me vou permitir uma pequena nota polémica. Se pode falar de reforma gregoriana como um programa definido, aplicado sistematicamente, em cada tempo, em cada lugar, rediculosamente, por cada Papa, sobre a base do Dictatus Pate, que é um documento que nós sabemos o que é. Não seria metodologicamente um bocado arriscado? As preposições de Gregório VII são claríssimas. E é esta a sua revolução. A sua revolução é na comunicação, não no conteúdo. O Papa é o centro e o vértice da Igreja, que pode decidir todo, incluído a sua organização das dioceses, uma ideia totalmente em contradição com toda a história da autonomia das igrejas locais, alto e pleno medieval. O Papa tem o direito de revogar todas as decisões que são predecessores, e o Papa é santo, se foi eleito ou canonicamente. Mas, outra vez, o que quer dizer canonicamente? Como temos visto, esta linguagem deve ser contextualizada em cada pontificado, e não pode ser lida literalmente. E só o Papa é que são devidas, assim sim, as imperiais. Gregório VII inaugura uma política de imitar-se império. O Papa substitui de feito as prerrogativas dos reis e imperadores através da intervenção direita nas dioceses. Gregório VII, praticamente, o que tentou fazer foi exercitar, por conta da Igreja Romana, as prerrogativas que tinham sido do Imperador de VIII, em 1046. Um último ponto fundamental. O Dictato dos Papas declara que não pode ser católico quem não está de acordo com a Igreja de Roma. A heregia é a outra cara da ortodoxia. A este ponto, o Papa pode ser um herege por Gregório VII? Não. Em 1081, ele afirma que quase todos os Papas da História tinham sido santos, e isto teve consequências políticas enormes. E vou voltar sobre isto. As indicações de Gregório VII não eram invenções deles, como diziam os adversários no século XI. As escolhas de Gregório VII eram um fruto da Reforma e da tradição romana, porque o Papa vede-se da Igreja e a sua mesma síntese. E há uma historiografia muito grande sobre isto. Eu queria então citar alguns nomes, entre os mais famosos, como Palumbo, Capitani, Dellenbach, Miccoli, Böhmer, Malegger, Blumenthal, Böhmer, 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 Stroll, Cantarelli e Formasari. Esta só uma pequena lista das pessoas que, no futuro de cinco decennios, se ocuparam destes temas. A Reforma, então, não é um produto exclusivo de Gregório VII, de que, obviamente, ninguém denega a importância. Foi um Papa fundamental, provavelmente, a pessoa mais importante do século XI. Mas é só para observar que isto foi um processo muito comprido, que começa com a Reforma da Raiz Kirch e segue, sucessivamente, com um desenvolvimento que era totalmente imprevisível para os seus contemporâneos e não era teologicamente já organizado. Então, não existia uma linearidade, um programa ou um projeto definido. Existe um fundamento, um horizonte. É a afirmação do primado romano e Petrino e as coerências e consequências lógicas que derivavam nisso. Mas os resultados destes homens do século XI, e seria, se calhar, melhor falar ou de reformas ao plural ou de reforma de Gregório VII, é utilizado a expressão da Reforma Gregoriana com mais cuidado, sobretudo se, com esta expressão, se queira descrever toda a história da Igreja, desde o século XI, pelo menos em Inocência III. E hoje é difícil unir, só para definição da Reforma Gregoriana, todo este período, porque foi muito mais complexo e muito mais variável. Atenção, com Henrique IV, quando é que começam os problemas de Gregório VII? E, efetivamente, não começam com ele, mas com os bichos alemães. O que acontece? Em 1074, vai uma ligação à Alemanha, os legados chegam, iam lá para tratar uma paz, uma tregua entre Henrique IV e os rebeldes do Reino de Alemanha, mas, entretanto, quando os legados chegam, já está tudo resolvido. Mas a presença dos legados não é inútil, porque eles chegam com novas disposições sobre a luta contra a simunia e o concubinado. Os legados romanos querem processar o arcedispo de Hamburgo-Grema, quando os vistos eram um dos eclesiásticos mais importantes do Reino de Alemanha, que recusa ser processado por um legado romano. Então, o conflito nasce precisamente no mundo episcopal, não como imperador. A estratégia de Gregório VII era a mesma que Gregório, quando era solito de Brato, tinha, junto ao futuro Alexandre III, Anselmo da Valle, utilizado no caso da Bataria de Milano. Era intervir nos conflitos locais, tentar impor a normativa romana e, progressivamente, eliminar ou reduzir os espaços de autonomia das dioceses. O papado começou, assim, a ser percebido como algo de tipo intruso no Reino de Alemanha. E, em 1075, Gregório VII condenou as investiduras. Desta forma, abrigado, dando a legitimação de todos os eclesiásticos que tinham sido investidos pelo Reino dos Poderes Públicos e que tinham jurado feridão ao Reino de Alemanha, direto a Roma, que, se ao fermo, expolito. No dezembro de 1075, Gregório VII conseguiu escapar de um tentativo de assassinato e, no gennaio de 1076, em Worms, Enrico IV acusou Gregório VII de traição, declarando a deposição do Papa. Gregório VII deu excomunhar o imperador, aos bispos de Lombardia e ao arcebispo de Mainz, que era o primato de Alemanha, e disse ao pé do juramento de fidelidade ao rei todos os laivos. A implicação doutrinária e eclesiológica era muito forte. Se o Papa condenou a investidura, então a investidura não era assim. Depois de Enrico VII de Gregório VII, houve uma revolta nova, mas esta vez entre os saxons, contra Enrico IV, e soportada por três grandes aristocráticos do Reino, que eram Rodolfo de Suave, Bertoldo de Carincia e Guelfo de Baviera. Enrico IV, com uma que se poderia definir normal Blitz-Axion, chega a Canossa, em Itália, em 1077, onde pide perdão a Gregório VII, que se encontrava no castelo junto à Contessa Matilde de Canossa e a Hugo de Pluny. Hugo de Pluny não é o aliado de Gregório VII. Pluny é o concorrente principal do Papado Romano no século XI. E o Papado, naquela altura, não podia dispor de uma ordem monástica. Então, essa ideia de total colaboração entre o Papado e as ordens também se deveria haver numa perspectiva de concorrência entre elas. E se deveria esperar pelo menos um século, e um século é mais, para haver dois papas, em relação ao Alexandre III e o Inocencio III, tentar, tentar, de enquadrar nas estruturas eclesiásticas romanas um ordem monástico, que será o caso dos cistercienses. E, por favor, não se chamem Canossa de uma humilhação para a rica IV. Isto é um lugar comum historiográfico, total, sem fundamento. Em Canossa não há nem vencedoras, nem vencidos. E, na melhor das hipóteses, não tem o que foi a rica IV a beneficiar mais deste episódio. O que acontece? Gregório VII e o Inocencio IV tentam fazer um acordo, mas são traídos os dois por um grande eclesiástico alemão, o arcebispo Mainz, que, entretanto, mentre a rica está em Itália, vai coloar o Dorfus Schwaben, que era um dos seus adversários. Inocencio IV deve voltar à Alemanha, resolve a situação com uma série de campanhas militares, e, até o ponto, ele se sente suficientemente forte para apontar à coroa imperial. Mas Gregório VII vive isso como uma traição. Por quê? Porque Gregório VII queria, fundamentalmente, que ele fosse envolvido, como Papa, na resolução das questões da Alemanha, que foram resolvidas unilateralmente por Henrique IV. Gregório VII traz comunhão ao início de 1980 a Henrique IV, então estamos a falar de três anos depois. Era totalmente impossível imaginar o que podia ter feito o arcebispo de Mainz. É o que dizia antes. Há que ver a cronologia ano por ano, mês por mês. Os anos, na Idade Média, não duravam menos que hoje, e aconteciam coisas continuamente, são só menos documentadas. Mas não temos que esquecer isto. Era totalmente impensável, em janeiro de 1977, o que iria acontecer três anos depois. O que em Bressanone, Brixen, que hoje é uma cidade italiana, desde o Tentino Alto Adige, seria melhor misericista na Alemanha, da época, e num consílio com o clero da Reichskirche, é, Enrico IV vai ao regime, o seu Papa, que é o arcebispo de Ravenna, em Vivert, ou Viverto, é um magnífico livro de Jürgen Sise sobre este Papa ou Antimaga, que é Clemente III. Em 1882, o clero e depois o povo de Roma, começam a abandonar a Glorio VII, e a Glorio VII é praticamente quase isolado em Roma, e em 1884 chega em 184, e a Glorio VII é salvado pelos seus aliados históricos, que são os normados da Itália-Americana. Chega na Roma, já que estava lá, salvam o Papa, mas saqueam também a cidade. Isto é lembrado como um episódio terrível na história, na história eclesiástica, e ainda hoje é objeto de estudos, há um magnífico estudo de Louis Hamilton, sobre, efetivamente, as destrutivas, para fazer se, efetivamente, foi tão destrutiva esta incursão normal na Roma, e Gregorio VII mora na Itália-Americana de Salerno, em 1885. Não mora como o Papa de sucesso. A Roma o clero se organizou, logo, elegeu o desidério do Monte Cassino, com o Vitório III, e logo o Urbano II, o monge de Cruny. E isto deriva muito da ideia de estar sempre colaboração constante entre Cruny e Roma, mas há que ver, porque depende dos pontificados. O Urbano II ampliou a luta pelas investiduras, em França e na Inglaterra, para abrir um cenário europeu para o Papago e reforçar a autoridade de Roma. E, sobretodo, o Urbano II desenvolveu um instrumento fundamental que é a dispensácio, a dizer, a possibilidade exclusiva pelo Papa de interpretar a lei, o que permitia ao Papa de fazer a paz e de chegar a acordos individuais com cada bispo, e negociar cada vez as condições. em 1999, o Urbano II, e foi eleito ao Pascoal II. O Pascoal II é ainda mais extremo por algumas coisas de Gregório VII, e faz uma coisa muito importante. Ele aberta completamente o conceito de uma investidura, não é mais uma heresia. O Pascoal II estenderam várias medidas de Gregório VII, fechou a luta pelas investiduras na França e na Inglaterra, e tentou um acordo com a lei de Alemanha e Enrique V. Ainda estava aberta a questão das investiduras. Mas tinha mudado todo, tinha mudado o mundo, tinham mudado as pessoas. Em 1110, 1111, Enrique V chegou à Itália e se acordou com o Pascoal II, em Sude, em uma cidade perto de Roma, norte de Roma. A lei de Alemanha renunciava à investidura dos bispos e aos avades, e ao regno voltavam os direitos reais de que beneficiavam os entusiásticos já investidos do direito público. É o que a latina é definida pela palavra regália. E devolvia também todo o que os emperadores tinham doado às igrejas e aos amostérios. Este acordo foi muito criticado pelos bispos alemães. Então, o que faz Enrique V? Em 1111, captura Pascoal II com alguns cardeais e obriga, captura ou espera, digamos assim forzadamente, há versões diferentes nas fontes, e obriga a firmar o acordo que é definido com um trocadilho latino para aquilégio, bravo sem maulo latino, que é o escandaloso acordo de sete fracos. Pascoal II aceita as investiduras do imperador e basicamente se reserva só um direito de dedo sobre as investiduras. Foi um escândalo na igreja. O papa tinha assinado uma heresia? Era ele que podia instituir a lei da igreja? Quem decidiria? O papa? A tradição ou um conselho? O papa? Podia ser um heresia? Em 1112, em 1716, dois concilios tentaram resolver esta questão. Guido de Vienne, que será o futuro calista II, acusou apertamente a Pascoal II de ser um heresia. Então, pensais naquela coisa que dizíamos antes, quanto debate havia dentro das estruturas eclesiásticas ao ponto de poder acusar um papa de ser um heresia. Não era uma coisa linear. Esta ideia de contraposição da igreja em pé não é bem assim. Também dentro da estrutura eclesiástica há muitos problemas. E, como ele, foram também o abado de Monte Cassino e o abado de Prunin, que era Ponce de Magreiro. A tradição, para não queixava dúvidas, quem acusava o papa de heresia era heresia também. Afinal, chegaram num compromisso e foram retiradas as acusações de heresia contra Pascoal. Pascoal condanou-o a Código de Sete Frate e pediu perdão. Para as suas actas, como homem, não como papa. Para o papa Pascoal, o homem pode errar. O papa, não. Não pode errar. O papa nem pode ser heresia. Não é possível. Isto é uma posição ainda mais extrema daquela Liga de Agorio VII. Claro, esta era a situação de 1116, mas a luta para as investiduras continua e, entretanto, muda o papa. E quem é o papa? É aquele Guido de Vienne que, Métras em 1112, acusa o papa de ser um heresia por aceitar a investidura. Ele mesmo acerta a investidura, mas não concorda-lo depois. Se falava também de regalha, porque os regalhas não eram definidos, não se sabia muito bem quem era. Mas, naquele momento, ninguém se põe um problema. Aparece esta palavra no concordado de Gordes. Ninguém se preocupa disto, porque, naquele momento, não era um problema. E será um problema reaberto só. Trinta e seis anos depois, na Dieta da Luccaia, pelo Imperador Federico Primo. Federico Primo constava, quando ele se perguntará, Eu tenho as regalhas, que são as regalhas. E só a partir daquele momento, se começa a definir, precisamente. Mas isto não era um problema de 1922, é um problema de 1958. Então, eram mudados os tempos, as pessoas, as contingências. Mais uma vez, nada era previsível e nada estava programado. Em conclusão, o papado com que teve que enfrentar-se o Hugo do Porto Não era aquela instituição centralizada, imaginada pelos historiadores do século XIX e uma boa parte do século XVIII. O papado era um poder emergente. E o mundo ibérico e o mundo romano eram dois mundos que se encontravam. E o um do outro tomaram os elementos úteis para resolver os próprios problemas internos e afirmar a própria legitimidade. Também, como veremos nas próximas eleições, a Igreja Ibérica tinha começado o seu processo de reforma antes do século XVII. Pensa, por exemplo, ao Conselho de Congliança, que é em 1055. Quase 20 anos antes do pontificado do integrante. Deixo agora a palavra aos meus colegas. Obrigado pela atenção.